Na hora que chega a conta, o pagamento dos 10% do serviço é opcional, mas a maioria dos clientes diz que faz questão de pagar. Como eu sou sempre bem atendido aqui, eu opto por pagar os 10%. Eu acho que é uma forma de dar algo em troca a eles, né? É a gorjeta que aumenta a remuneração dos trabalhadores de bares e restaurantes. E agora, uma lei vem criar regras mais claras que ajudam, inclusive, na hora de identificar e dividir esse valor. Com a lei, passa a ser considerado gorjeta não só o que é pago espontaneamente pelos clientes, mas também o que for cobrado como adicional pelas empresas. Os empregadores vão ter ainda que anotar na carteira de trabalho e no contra-cheque o que for recebido como gorjeta. Também foi definido o quanto deve ser recolhido pelo empregador para pagar encargos sociais. O que sobrar deve ser integralmente repassado ao trabalhador. As novas regras vão contar com fiscalização dos próprios empregados. Nos bares, restaurantes e hotéis com mais de 60 funcionários, vai ser criada uma comissão para fiscalizar a cobrança e a divisão das gorjetas. E as empresas que não cumprirem a lei vão pagar multa. Essa lei vem pacificar uma situação de tranquilidade e segurança jurídica para os empresários, de forma que se evitará os confrontos judiciais existentes e os passivos, possíveis passivos trabalhistas, decorrente da não existência de regras estabelecidas como essa agora que acabou de sair. Para quem recebe, a gorjeta é um adicional sempre bem-vindo. Dobra o nosso salário, tanto o nosso, dos garçons, como dos copeiros e dos cozinheiros. E para os consumidores, fica uma certeza. Com relação ao garçom, é sempre muito ligado ao serviço prestado. Então as pessoas, quando elas sabem que são bem atendidas, pagam o serviço e sabem que vai para o garçom, pode servir como incentivo, sim. Obrigado. Obrigado.